Ela diz Drauzinho. Olá, meus amigos do YouTube, comentando comentários. Tem vários, então vou responder bem rapidamente. Primeiro, da Julie. Ela diz Drauzinho. A letra ilegível é uma matéria da faculdade de medicina sem a qual é impossível se formar? Parece, né? Eu detesto médico que escreve com letra que eu não consigo entender. A minha letra é muito clara, talvez porque eu tenha sido bem alfabetizado, ao contrário desses que escrevem com garranchos que nem o farmacêutico entende. Ricardo Xavier. A calvície para de avançar depois de certo tempo? Eu não sou especialista em calvície por razões óbvias. Depende, não existe um tipo só de calvície. Alguns que apresentam uma calvície assim, cai o cabelo todo, vai caindo da cabeça, da parte superior da cabeça, todo ao mesmo tempo, que foi o meu caso. Eu era menino, tinha 19, 20 anos, já estava perdendo cabelo. Outros ficam com aquelas entradas, esse tipo de calvície evolui mais devagar. Nem todos os carecas são iguais. Acho que esse é o ponto fundamental. Yasmin Paiva. Você aprova a criação do bloco Drauzio-Vral nelas? Não, não aprovo não. Eu acho essa frase grosseira e desrespeitosa com as mulheres. FisioBR92. Drauzio. A ozônioterapia é uma pseudociência ou existe alguma linha de atuação que a utilize e tenha eficiência comprovada? A ozônioterapia não tem nenhuma base científica. Elvis Camilo Ferreira. Doutor Drauzio, por que você escolheu fazer medicina? Lembro que também você gostava muito de física. Só a curiosidade minha. As duas áreas são muito interessantes. Sou astrofísico. Elvis, maior respeito pela sua profissão. Eu tenho um fascínio pela astrofísica, uma curiosidade muito grande. Mas eu sempre quis fazer medicina. Não sei porquê, desde criança eu falava que ia ser médico. Mas eu tinha um interesse especial por física, por química, pelas ciências. Fui professor de física durante um curto pedaço de tempo no cursinho. Dava aula no cursinho. E por muito tempo fui professor de química. Cerca de 20 anos, mais ou menos. Eric Lucas diz, Drauzio, tem algo na vida que o senhor ainda não fez e gostaria de fazer? Caso sim, o quê e por quê? Nossa, tem tanta coisa que eu gostaria de fazer ainda. Mas não tem nada assim que eu diga, oh, que frustração, não consegui fazer. Eu acho que eu toquei a vida procurando fazer as coisas que eu gosto e que eu tenho interesse. Eu gostaria de estudar um pouco mais de arte, e me falta tempo para isso. Estudar um pouco mais de astrofísica. Essas imagens agora, nesse telescópio maluco aí, me dá uma vontade de entender melhor o universo. Infelizmente, não dá tempo da gente fazer tudo. A Marcolina Nama. Doutor Drauzio, logo depois do início da pandemia, eu comecei a perceber que estou arrancando os cabelos. Muitos fios. E isso acontece quando eu fico nervosa e ansiosa. E eu não consigo evitar essa mania. É preocupante a ponto de eu procurar um médico? Olha, acho que você tem que se preocupar sim. Existe um transtorno psiquiátrico chamado tricotilomania. Que é justamente essa coisa de descarregar a ansiedade em cima dos cabelos, puxando e arrancando. E esse quadro pode se agravar. Procure orientação. Ouça uma psicóloga ou um psiquiatra que possa explicar para você o que está acontecendo e encaminhar o seu tratamento. Vale a pena. Pessoa aleatória. Por que os medicamentos psiquiátricos causam os efeitos colaterais iguais aos sintomas da doença? Olha, pessoa aleatória. Não é verdade. Não causam sintomas iguais. Às vezes os sintomas são parecidos, como efeitos colaterais. Essa classe de medicamentos tem muito efeito colateral. Por isso que não pode ser tomado assim, porque a vizinha está tomando e se sentiu bem. Você, para tomar um medicamento psiquiátrico, tem que ter a orientação de um psiquiatra. Porque é ele que conhece os efeitos colaterais e que pode discutir os detalhes do tratamento com você. Adson Alves Oficial. Doutor Drauzio, você perdeu muito do interesse pelo HIV. Lembro que até 1995 você era muito envolvido com a causa. Após 1995 você passou a falar bem menos sobre o HIV e dedicou-se mais a outros temas. Acho que você tem razão, Adson. Por que ali eu estava focado exclusivamente no HIV? Como nós passamos um tempo agora focados na Covid, porque essa é a epidemia que nós estamos enfrentando. Naquela época a AIDS não tinha tratamento, a mortalidade era altíssima. 1995 foi justamente quando surgiram as drogas antivirais. Nós, no nosso site, temos uma quantidade muito grande de matérias sobre o HIV e a AIDS. Não acho que eu tenha abandonado esse tema, não. Surgiram outros temas e também o foco do nosso site, do nosso canal do YouTube, são as doenças de uma forma geral. Se tornou muito mais abrangente. É possível que a vacina contra a varíola volte tão logo? A Organização Mundial da Saúde tem controlado o número de casos pelo mundo. São mais de 5 mil no mundo. Aqui no Brasil são mais de 200. Então a doença está se espalhando. A Organização Mundial não considera, neste momento, que isso constitua uma pandemia, como foi a da Covid, por exemplo. Nós temos que observar para ver o que acontece. Nos dias atuais, qual seria a indicação de vacinação? Não seria vacinar a população inteira, mesmo porque não há vacina suficiente para a população toda. O que a organização sugere é que, quando surge um caso, que você vacine os contatuantes, as pessoas que entraram em contato com aquela que ficou doente. Por enquanto, não há indicação para vacinar todos os brasileiros, por exemplo. Felipe Moraes, será que um dia vamos nos ver livres de tantas doenças infecciosas? Acho que não. Acho que essas doenças são, normalmente, doenças transmissíveis, ou na grande parte delas são transmissíveis, e elas se espalham com bastante facilidade. Nós vamos lidar com elas por muitos e muitos anos ainda. Reginaldo Tomás, por que os medicamentos de via oral são horríveis no gosto? Exemplo, dipirona. E por que a dipirona é proibida em outros países? Eles são horríveis. Eles não foram feitos para ser gostosos. Cada droga tem um determinado gosto. Elas não foram feitas para ser ingeridas. Nós é que inventamos esse método de tratamento. No caso da dipirona, especificamente, existia uma briga aí, nos anos 50, 60, entre os laboratórios multinacionais. Dipirona contra o paracetamol. E disso resultou a proibição da dipirona em vários países. A dipirona é um remédio seguro, prescrito no Brasil há décadas e décadas. E nós, médicos, temos muita experiência com ela. Luquinha. Boa noite, doutor. Beber água gelada ataca sinusite? Não, não ataca sinusite, não é? Tem gente que, quando toma água muito gelada, sente um nariz um pouco obstruído e tudo. Mas isso não tem nada a ver com sinusite. Carvalho. Drauzio. Queria saber se o cigarro eletrônico tem mesmo esse perigo todo, já que a nicotina não é cancerista. Primeiro, o cigarro eletrônico é uma forma de administrar nicotina. Eles foram feitos para viciar você em nicotina e você ficar comprando na mão do fornecedor para sempre. Porque a dependência de nicotina é das mais difíceis de largar. Segundo, não é nicotina pura. Tem várias substâncias lá dentro. E a gente nem sabe o que eles colocam lá. O fato é que ele é pernicioso, ele faz mal para os pulmões. E a dose de nicotina que você fuma no eletrônico é muito maior do que aquela que você fuma no cigarro comum. O cigarro eletrônico é uma fria, não entre nessa de jeito nenhum, porque você vai ficar dependente químico de nicotina. Continue mandando as perguntas para nós, os comentários, para a gente poder comentar aqui no nosso canal.